As 13 horas e 10 minutos do dia 14 de junho de 2023, na condição de presidenta da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Márcio Gualberto, Júlio Rocha, Muni Neto, Dani Balbi, Thiago Rangel e o deputado Marcelo do Seudino, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator desta comissão. Importante dizer que essa CPI foi aberta a pedido do nosso mandato por entender que a possibilidade hoje de investigar a prática do reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro é fundamental para uma casa de leis. Segundo dados do último relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, o Brasil possui 820.689 pessoas privadas de liberdade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 44,5% são presos provisórios, ou seja, ainda sem condenação. Somos a terceira maior população de encarcerados do planeta, atrás somente dos Estados Unidos e da China. De acordo com dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça para monitorar em tempo real as ordens de prisão e seu cumprimento, o estado do Rio de Janeiro conta com quase 57 mil presos. Do total de detentos, 54 mil são homens e 2,2 mil são de mulheres. Mais de 52% são presos provisórios no Rio de Janeiro, ou seja, 24% são condenados e, de acordo com dados do estado do Rio de Janeiro, do total de detentos, 54 mil são homens e 2 mil e 200 mulheres. Mais de 52% de novo são presos provisórios, 24% são condenados e 23% estão em execução provisória. Isso significa que hoje temos dentro do sistema carcerário do Brasil e do Rio de Janeiro pessoas que sequer foram condenadas por um juiz. Então, o segundo relatório do Tribunal de Contas do Estado, o Rio de Janeiro foi o segundo estado da federação que mais registrou, mais gastou em segurança pública em 2021, foram 9,958 bilhões, superando apenas o estado de São Paulo, que gastou em segurança mais de 13 bilhões. No entanto, quando refinamos melhor esse dado para investigarmos os gastos com a função informação e inteligência, percebe-se que os gastos do estado representam apenas 3,72% do que, por exemplo, quando trazemos os gastos realizados pelo Paraná, que foram de 7,49%, do que o gasto na política de segurança de Rondônia e apenas o estado de São Paulo gastou 10% em inteligência e informação. Em 2022, o estado liquidou apenas 3,3 milhões de reais nessa rubrica. Em 2023, a execução orçamentária prevê 17,4 milhões de reais para informação e inteligência, mas até o presente apenas 4% foram liquidados. Em que pese esses valores gastos, a sensação é de insegurança e de intranquilidade no estado, com o drama da violência tornando o cotidiano da vida da população fluminense notadamente a parcela mais pobre, principalmente a vítima de violência, sobretudo negros e pobres. Diante desse cenário, tem chamado a atenção um modo crescente e preocupante com o fenômeno de prisões efetuadas através do emprego errôneo de reconhecimento fotográfico no estado. Um relatório produzido pela Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro analisou 242 processos criminais no período de 2005 a 2021, demonstrando que os réus foram absorvidos em 30% desses casos por erros no método de reconhecimento fotográfico. Sendo que mais de 80% desses casos, 54 pessoas tiveram prisão preventiva decretada com base exclusivamente nesse tipo de reconhecimento, revelando inconsistente ao final da ação penal. De acordo com o mesmo estudo, em média, as pessoas presas por reconhecimento fotográfico errôneo ficaram presas por aproximadamente um ano e dois meses. Tem outros casos que extrapolam essa situação, como foi do próprio Paulo Alberto, que ficou três anos preso equivocadamente por conta de reconhecimento fotográfico. Então, queremos entender esse fenômeno e encontrar meios sobre os quais o poder legislativo possa contribuir para superar esses equívocos. É o nosso grande objetivo. O parlamento tem um compromisso com o fortalecimento do estado democrático de direito, compromisso que passa pelo respeito à dignidade humana e a garantia do devido processo legal, que o uso inadequado do reconhecimento fotográfico atinge frontalmente. Não se trata, portanto, de investir contra qualquer instituição que seja, mas contribuir para que nenhum cidadão fluminense sofra esse tipo de violência e injustiça. Então, esta CPI é para que a justiça e a justeza sejam as características principais para que o bom andamento dessa CPI siga. Então, nesse sentido, nós trazemos aqui à tona a indicação do nome do senhor Munir Neto para o cargo de vice-presidente. Gostaria de saber se algum deputado ou deputada gostaria de se colocar à disposição de se colocar à disposição para este cargo. Alguém? Ninguém? Então, vou fazer a... Senhor Munir, defenda a sua colocação. Deputada, presidente, boa tarde. Demais deputados e deputadas, boa tarde. Eu recebi com surpresa, mas até com gratidão, quando a presidente Renata me procurou e me achou que eu poderia ocupar essa vaga de vice-presidente. Agradeci a sugestão, mas também me coloca à disposição. Não tenho nenhuma vaidade nesse caso, se tiver outro deputado que queira ocupar esse cargo também. Eu sou novo na LEG, não é a primeira CPI que eu participo. Vou aprender junto com vocês. Mas o meu senso de justiça é muito grande. O que a gente precisa realmente é melhorar essa qualidade do que está acontecendo hoje e fazer o melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro que se cometa, que pare de acontecer qualquer tipo de injustiça. O que ela citou, eu acompanhei às vezes pela TV, apareceu algumas vezes, inclusive no Fantástico e tal. Mas estou aqui para somar com todos vocês. Aceitei o desafio, aceitei o pedido que ela me fez, mas estou à disposição de todos. Se tiver outro nome que queira ocupar também, esteja à vontade. Alguém? Ninguém? Bom, então vamos proceder à votação nominal dos votos. Deputado Júlio Rocha, como vota? Voto sim. Deputado Munir Neto, como vota? Voto sim. Deputada Dani Malbi, como vota? Favorável, senhora presidenta. Acabei de receber aqui um informe de que o Jari estaria se desligando da CPI, por isso também já notar aqui a ausência. O Tiago Rangel ainda não chegou, não é? Deputado Márcio Gualberto, como vota? Favorável. Meu voto também, enquanto presidenta, é favorável. Então, está aclamado por unanimidade o senhor Munir Neto para o cargo de vice-presidente desta CPI. Parabéns. Obrigado. E que a gente possa fazer um bom trabalho juntos. Obrigado pela confiança de todos. Perfeito. E gostaria de indicar o nome para a relatoria desta CPI, o nome do deputado Márcio Gualberto. Gostaria de saber se algum outro componente desta CPI gostaria de se colocar para relator ou relatora. Ninguém gostaria de se colocar? Então, conceda aí a votação ou o deputado Gualberto quer fazer a defesa do seu lugar nessa relatoria? Então, eu agradeço a confiança. A relatoria tem um papel fundamental, ainda mais nesta CPI, que vai tratar de um assunto afeito à área de segurança pública também, que é o reconhecimento facial. Portanto, o parecer que haverá de ser feito a muitas mãos, após o amplo debate aqui dessa comissão, tem que ser um parecer técnico. Fundamentalmente técnico, muito bem fundamentado, muito bem pesquisado, contendo informações importantes, porque essa é a colaboração que a CPI vai deixar como legado para a LERJ e para a sociedade, no caso, no que diz respeito ao reconhecimento facial. Então, é basicamente isso. Perfeito. Então, comunico às senhoras deputadas e senhores deputados que foi aclamado por unanimidade o senhor Márcio Gualberto para o cargo de relator desta CPI. E gostaria, de novo, de conceder a palavra ao vice-presidente desta CPI, Munir Neto. Não, eu, mais uma vez, agradeço a confiança de todos. Acho realmente que temos que fazer um trabalho técnico para a gente poder melhorar a qualidade nesse sentido, de a gente fazer o Estado cometer menos injustiça possível. O ideal é não cometer injustiça nenhuma, mas não depende só de nós. Então, eu acho que o nosso trabalho é fundamental para que isso ocorra. E pode contar comigo e vamos juntos trabalhar de mãos dadas, independente de partido e de ideologia partidária. Eu acho que a gente está aqui para somar para a população do Estado do Rio de Janeiro, para melhorar a qualidade de vida do Estado. Eu acho que é isso que nós vamos fazer nessa CPI. Perfeito. Concedo a palavra ao relator, deputado Márcio Gualberto. Agradeço a confiança dos membros desta CPI. Como o vice-presidente acabou de falar, e eu corroboro com tudo, nós precisamos entregar para a sociedade um trabalho de excelência, de muita qualidade. De fato, injustiças precisam ser desfeitas e a justiça precisa vigorar. E isso passa também por uma segurança pública, trabalhando em prol da sociedade, enfim. Todos integrados, muito bem integrados. E a ALERJ tem um papel preponderante nesse momento, e nós temos feito esse debate aqui nessa casa, sobre a questão de segurança pública, sobre desfazer as injustiças que estejam ocorrendo, não só na área de segurança pública, aí nós vamos bem além da área de segurança pública, até porque segurança pública não é somente polícia, todos nós sabemos disso. É uma pena que muitas autoridades só saibam disso intelectualmente e não implementem isso no dia a dia de fato. Então, mas, de qualquer maneira, a ALERJ tem contribuído bastante, nós temos feito a nossa parte, essa CPI vai colaborar mais ainda para que essa justiça seja realizada em nossa sociedade. Muito obrigada, deputado Márcio Gualberto. Gostaria de considerar a fala aos demais membros dessa CPI, deputada Dani Balbi. Queria mais uma vez louvar a instalação dessa CPI, a pertinência do tema, reconhecer a importância de agente enfrentar as injustiças que ocorrem em todo o sistema carcerário, e, de modo geral, no sistema de justiça fluminense, que talvez se destaque, dentre os entes da federação, como aquele que comete muitos erros, e talvez os maiores erros e equívocos, bem colocados pela presidenta Renata Souza. Queria cumprimentar o vice-presidente Muni Neto, sua postura republicana, tenho absoluta certeza que essa CPI andará em bom termo com vossa excelência nessa posição, e queria cumprimentar também o deputado Márcio Gualberto, que tem uma vasta experiência atuando na Polícia Civil, tendo sido inspetor. Acho que a CPI ganha muito com a pluralidade de visões que vão caminhar os trabalhos e vão chegar às suas conclusões. Mas queria, antes de tudo, louvar a presidência dessa CPI, proposta pela deputada Renata Souza, e agora, portanto, ocupando a cadeira da presidência, que tem alguns compromissos que eu acho fundamentais. Compromisso com a aminoração de todas as desigualdades sociais, compromisso com uma segurança pública que é essencialmente antirracista, que preza pela vida das mulheres negras, principalmente, porque são aquelas que, em sua maioria, apesar de estarem posicionadas em áreas conflagradas, permanecem vivas e vivas às custas de todas as violações de direitos que são perpetrados contra essas mulheres, esse contingente populacional. Então, sendo uma mulher negra de origem periférica, com conhecimento técnico de causa, com experiência parlamentar, com presidenta da Comissão da Mulher, com compromisso público de uma vida em defesa da aminoração das desigualdades sociais, eu tenho muita felicidade de ver essa CPI instalada hoje e sob a presidência de vossa excelência, a deputada Renata Souza, porque, de fato, o reconhecimento fotográfico se tornou um grande problema, um problema para os advogados, um problema, obviamente, para as vítimas que são encarceradas injustamente em um país que é sistematicamente racista, que encarcera, em sua maioria, a população negra, homens negros vulneráveis, e é importante que nós, para, inclusive, moralizar o sistema de justiça e o sistema carcerário no Estado do Rio de Janeiro, e quem sabe um pontapé para fazê-lo nacionalmente, ter essa CPI presidida por vossa excelência, e aqui repito, com todos os membros dessa CPI, com membros de diversos pontos do complexo espectro ideológico que acompanha essa casa, mas com experiência, com compromisso republicano, é muito importante. E faço votos de que os nossos trabalhos aqui, durante o transcurso dessa CPI, sejam firmes, sejam amenos no sentido do respeito das proposições, inclusive no sentido das divergências, mas que possam concluir um resultado que seja concretamente uma ferramenta no sentido da minoração desta desigualdade social, ou deste resultado expressivo da desigualdade social, que é o encarceramento de população negra, através de mecanismos técnicos que não funcionam adequadamente, porque são atravessados e invados pelo racismo estrutural. Parabéns a todos os membros e parabéns, mais uma vez, à nobre deputada presidenta desta comissão. Muito obrigada, Sr. Balbi, anunciar. Pois não, eu queria pedir a permissão de me retirar, porque eu estou presidindo uma audiência pública sobre a violência contra a pessoa idosa e a situação da ZLPI no Estado do Rio de Janeiro. Eu me ausentei, mas... Perfeito, Sr. Munir. Parabéns, nosso vice-presidente. Obrigado. E anunciar aqui a presença da deputada Verônica Lima, que sei que já fez um pedido formal para participar como integrante desta CPI. Seja bem-vinda e vamos às divulgações. Conceda a fala ao deputado Júlio Rocha, que é membro efetivo desta CPI. Boa tarde a todos. Eu realmente fico muito feliz de participar desta CPI, que é uma CPI que, além de tudo, vai colocar todo mundo na mesma direção, direita, esquerda, centro, porque todos aqui são contra a injustiça. Então, o primeiro ponto é esse. Quando a gente fala em terceira maior população carcerária do mundo, é porque também pode ter certeza que nós somos o país que mais mata, que mais rouba, que mais trafica. Então, a gente está em terceiro porque a gente produz para isso. A gente não está aqui para defender o errado. A gente está aqui para procurar trazer melhorias para que o certo não entre no lugar do errado. Eu acho que é único e exclusivamente para isso, para a gente não encarcerar quem não merece ser carcerado. porque as pessoas que merecem ser carceradas eu acho que ainda estão pegando pouco tempo lá dentro. Então, vamos trabalhar juntos, em uma direção só, para a gente realmente poder fazer essa CPI andar e, no final, a gente ter diagnóstico para poder melhorar essa ferramenta que hoje é tão precária. No município mesmo de Magé, a gente tem um problema que tem um cidadão que está encarcerado por reconhecimento facial, fotográfico e tudo leva a crer que ele é um cara inocente que está atrás das grades. Então, a gente tem que trabalhar realmente para poder tirar as pessoas boas de lá de dentro, até porque eu acho que eles não merecem ficar junto com aquela quantidade de pessoal ruim que tem lá dentro. Muito obrigada, deputado Júlio Rocha. Concedo, apesar de Marcelo do Seudino não estar formalizado nessa CPI, concedo a fala à Vossa Excelência. E seria bom entrar no lugar do Jari. Eu acho que seria legal. Com certeza. Eu até me coloquei à disposição para entrar no lugar do Jari, até porque sou policial. Você já fez o pedido? Já fiz o pedido, já. Inclusive, sou policial, então conheço bem, diversas vezes, em algumas prisões que efetuei. Na realidade, tive que fazer o reconhecimento facial posteriormente. E eu lembro de uma das coisas que o delegado falou que vocês não erram uma. Então, na realidade, nós somos policiais, passamos momentos ali com aquelas pessoas que, infelizmente, escolhem um caminho errado. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar a presidente, o nosso relator. Tenho certeza que, como policial civil e conhecedor de tudo, de todos os lados, seja o lado como cidadão ou como policial, as necessidades, as dificuldades, para um excelente relatório, não tenho dúvida disso. Uma presidente também conhece o outro lado também. Para um excelente trabalho, até porque o intuito maior, tenho certeza, dessa comissão é de exatamente fazer a justiça. Porque o que ninguém quer aqui, seja de direita, seja de esquerda, é que alguém realmente seja encarcerado, seja preso, seja preso por injustiça. Muito bem colocou aqui o Júlio, como a Dani colocou também, nós somos um dos que mais prende, que mais morre, que mais tudo. Mas é a realidade que nós vivemos, infelizmente. É o tráfico que vem colocando tudo isso aí, é o tráfico que vem fazendo, são os roubos 157, são tantos outros crimes cometidos por essas pessoas, que, infelizmente, infelizmente, pessoas boas, pessoas que, infelizmente, sofrem realmente um reconhecimento de forma errada e vêm pagar. Então, eu quero dizer que me coloco à disposição, gostaria muito de poder estar colaborando, estar ajudando, até pela experiência também que tenho dentro da Polícia Militar, foge um pouco da, vamos dizer, da Polícia Judiciária, mas gostaria muito de poder contribuir e fazer o contraponto também. Isso é muito importante, porque, às vezes, você vê que, não levando para o lado ideológico, mas, às vezes, você vê a defesa daqueles que estão errados, que, na realidade, o que acontece quando um policial entra em uma comunidade, e é recebido, normalmente, normalmente é recebido com balas, com tiros, e, às vezes, as pessoas defendem. Então, jamais o policial entra num lugar com o intuito de matar alguém, isso é fato. O policial não sai de casa, eu vou matar alguém. Nós somos seres humanos, como qualquer outro, como existe, às vezes, o erro, que é natural em qualquer segmento, fugindo até um pouco do tema aqui, mas dizer que, como policial, eu gostaria muito de poder estar colaborando, ajudando, ombriando, lado a lado, com todos, seja esquerda, seja direita, para que possamos realmente fazer a justiça, e não que pessoas inocentes venham a pagar por crime de outros. Muito obrigada. Deixa eu só conceder, porque aí eu volto para você, só para lembrar que essa é a CPI do reconhecimento fotográfico, não é? Fotográfico. CPI da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem que eu gostaria de fazer. Não deixa de ser da Segurança Pública. Claro, e do sistema de justiça, mais do que isso. Exatamente. Deputada Verônica, concedo... Se a excelência quiser conceder para o deputado, eu não posso ouvir, porque eu acabei de chegar, não tem problema. Eu falo por último. Sem problema. Nosso relator. É só um caso que depois eu vou trazer para vocês, mas o nosso gabinete conseguiu tirar da cadeia um rapaz que já estava preso há três semanas de um caso de muita repercussão. Nós nem divulgamos isso. um caso de muita repercussão e ele estava preso ali inocentemente. Reconhecimento fotográfico? Não, não foi reconhecimento fotográfico, não, mas foi... Parece que um traficante usou o telefone da mãe dele e a partir disso que ele foi preso indevidamente. Mas eu vou expor esse fato para vocês de maneira pública só trazendo isso. A gente também tem esse lado, essa visão. Ele estava preso há três semanas, agora está aguardando o julgamento em liberdade, mas tudo leva a crer que ele, de fato, é inocente e estava preso de maneira indevida, injusta. Esses erros acontecem, mas como são erros, são casos extraordinários, não são casos ordinários. E é por isso que eu falei que a gente vai trazer esses casos aqui para que discutamos, mas o que deve prevalecer no final, ao final de tudo, é a tecnicidade. Isso que é importante. É só isso, só para colaborar. a deputada Verônica. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todas as pessoas, as que estão aqui participando presencialmente, as que estão acompanhando remotamente, dizer que esse é um momento importante para essa Casa Legislativa, saudar a todos os colegas, saudar o deputado Márcio Galberto, a deputada Dani Balbi, o deputado Júlio Rocha, o deputado Marcelo Dino e também a deputada Renata Souza, que é a deputada proponente dessa CPI. Dizer, em primeiro lugar, que a gente entende que CPI é um instrumento muito importante, um instrumento fundamental do trabalho de qualquer parlamento. É um instrumento que a gente tem para jogar à luz questões que a gente sabe que são desafiadoras, muito importantes para nós. e a produção de relatório, como já foi dito aqui, é muito importante também. A gente acaba tendo acesso a documentos, depoimentos, que normalmente, na nossa atividade parlamentar, a gente não vai ter acesso a isso se não for através de uma CPI. E a produção de relatório também precisa levar em consideração não só o apontamento daquilo que a gente está ferindo, extraindo da realidade e jogando à luz, como também o nosso papel durante as oitivas e durante todo o processo que a gente vai acumulando, juntando tudo que cada um aqui acumulou ao longo da sua vida pública, da sua experiência profissional, também a formulação de políticas públicas que visem o apontamento da melhoria da segurança pública, que é um instrumento muito desafiador, que é uma temática muito desafiadora para nós. Então, dizer que CPI, além de jogar à luz sobre fatos que precisam ser de conhecimento de domínio público, a gente também precisa se debruçar na formulação de políticas públicas. muitas CPIs aqui no Congresso Nacional e em outras casas legislativas também resultaram em proposições legislativas, em leis que melhoraram a realidade do nosso povo. Acho que esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é claro que é um tema desafiador, difícil, complexo, mas acho que cada um de nós com nossos saberes e com nossa experiência vai conseguir conduzir bem. Especialmente nessa temática que é a identificação facial, quando fui vereadora lá na cidade de Niterói, me deparei com inúmeros casos e casos que deixam a gente estarrecida. Vou citar aqui para vossas excelências um que foi muito emblemático, não foi o único, o Justino, que era um rapaz morador da grota em Niterói, um músico, um rapaz que nunca teve qualquer tipo de envolvimento com ações criminosas, um rapaz negro. Ele foi subtraído do seu espaço, do seu convívio familiar, levado, encarcerado, ficou alguns meses preso e nós que tivemos que tratar de acolher, de buscar advogados, de denunciar a arbitrariedade que estava sendo cometida contra ele e, quando ele chegou na delegacia, ele foi identificado com esse instrumento. E é muito importante também para todos nós, para todas nós, que defendemos a legalidade, que a gente perceba que alguns instrumentos são inseridos no processo jurídico, judicial e policial sem necessariamente ter amparo da lei. Nós, que somos guardiões da lei, a gente tem que olhar para essa realidade. A gente não pode aceitar que algo que não está normalizado, que não está pacificado dentro da lei possa ser utilizado para criminalizar pessoas. É isso que está em jogo também. Então, esses são alguns dos nossos desafios. A gente sabe que a criminalidade não se dá somente no território periférico. A gente sabe que tem todo um aparato, desde as armas que chegam através das fronteiras, que é um desafio inclusive do governo federal, até a extensa quantidade de drogas que são distribuídas dentro da zona sul, de qualquer cidade, de qualquer metrópole. E, evidentemente, a gente também tem um desafio, que também não é pouco, que fala da valorização das forças de segurança através da sua qualificação continuada e permanente, que também fala do serviço de inteligência sendo valorizado, porque quanto mais você investe em serviço de inteligência, você diminui a letalidade, o confronto. Então, evidentemente, que isso, de alguma maneira, vai nos atravessar, porque a gente está discutindo um recorte da segurança pública, mas uma coisa acaba dialogando com a outra. Mas, evidentemente, que todos nós que estamos aqui na CPI queremos e desejamos fazer justiça, o que nós não podemos aceitar ou tratar com normalidade, são pessoas em função da cor da sua pele, da sua origem econômica, social, serem subtraídas do seu local de trabalho, do seu lar, do seu convívio, simplesmente porque alguém acha que é normal fazer uma identificação facial, um instrumento que não está pacificado e não está normatizado e nem legalizado. Então, eu acho que a gente vai poder, sim, produzir relatório e jogar à luz, porque talvez não sejam, assim, tão poucos os casos de identificação facial no Estado do Rio de Janeiro. Eles podem ser muito maiores do que a gente está imaginando. Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Verônica. Não, eu não tenho dúvida de que essa é uma CPI que nos desafia a todos que queremos que a justiça esteja pautada a partir da configuração de elementos que justifiquem a prisão ou não de uma pessoa e que as ilegalidades não podem ser aceitas. E aí, até, para abrir caminho e, enfim, deixar aqui qualquer elemento de tentativa de tornar essa CPI um flaflu, porque eu acho que não tem que acontecer isso aqui, a gente está querendo falar de um instrumento utilizado hoje, um instrumento que tem sido alvo de muitos erros. E esses erros não estão só em quem prende, estão em quem julga. Porque o sistema de justiça, e a gente pegou um dos casos do Paulo Alberto, por exemplo, ele sequer tinha passado por uma delegacia. Ele está com 60 anotações criminais só por causa do reconhecimento fotográfico. Então, o que é esse instrumento que é utilizado muitas vezes como forma de prova, prova em contexto para a apreensão de uma pessoa? Então, estou falando do Paulo Alberto, que sequer passou por uma delegacia de polícia. Então, são esses temas, por isso que eu não falei que não é só uma questão relacionada às polícias, mas sim ao sistema de justiça que vai operar também sobre essa lógica, porque é isso. Se, por exemplo, no caso do estupro de uma menina dentro do hospital São João de Meriti, que a gente acompanhou todos, foi contestado o uso das imagens gravadas pelas enfermeiras de que eles estavam estuprando ela, teve um questionamento de utilizar aquelas imagens que todos nós vimos com tamanho espanto como prova, como uma prova supostamente retirada de qualquer lugar, de um reconhecimento facial que tem, evidentemente, possibilidade, é hoje usada incontestemente no próprio sistema de justiça para prender uma pessoa. Então, eu acho que esses são temas que elevam o debate sobre uma perspectiva do direito e da garantia de justeza. Então, eleva o debate mesmo, muito mais do que chegar aqui e nós ficarmos defendendo cada um do nosso lado, do nosso bandeira, porque o que eu estou falando, eu estou falando de dados, eu estou falando de vidas, eu estou falando de documentos já elaborados, um partido pressuposto de que eu acho que é assim, que eu acho que é assado. Então, eu acho que essa CPI vai ser um instrumento importante também entre nós de reconhecimento da capacidade do poder legislativo poder incidir para que injustiças não ocorram. Então, eu acho que esse é um papel importante que essa CPI pode nos trazer a todos em termos de pensar o sistema de justiça como um todo. nesse sentido também falar que nós recebemos da Assembleia Legislativa as datas, então, a princípio foi nos delegado o dia, a quarta-feira, às 10 horas da manhã para ser uma data fixa dessas audiências, mas já sei que a deputada Verônica tem um... CCJ. Tem CCJ, então, eu só vou sugerir para que a gente possa adequar depois e ver com o maior, porque outros dias foram sugeridos também. Por exemplo, aí pensamos na quinta-feira de manhã, quinta-feira de manhã já está com a deputada Marta Rocha que está presidindo uma CPI. Tem outros dias como sexta-feira ou segunda-feira à tarde, que também são dias que, a depender da disposição dos deputados e das deputadas, podemos. Ou quinta-feira de uma da tarde às 15 horas, que pega exatamente esse horário de almoço, enfim, com duas horas para que a gente possa ouvir. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês preferem, ainda que a próxima reunião, se tiver problema com relação à alergia, a gente realiza um primeiro encontro que seria de apresentação e já de apresentação de um cronograma, pelo menos para os 30 primeiros dias da CPI, depois a gente refina, só um projeto de como encaminharemos nos próximos 30 dias, mas que a gente possa ter uma CPI que garanta a participação do maior número de membros. Eu voto pela quinta-feira de 13 às 15 horas. Deputada, no meu caso, não é nenhuma questão de escolha, na quinta-feira. Na quinta-feira, eu tenho reunião da CCJ. Então, de uma hora também? Quarta. Quarta, eu realmente não posso porque tenho reunião da CCJ. A quinta, eu acho bem adequada. Eu concordo com a quinta também. Quinta. Quinta. Só pedir licença porque eu vou para mais duas comissões. vou sair para dar quórum e qualquer coisa eu volto correndo. Perfeito. Obrigada, Júlia. A gente já está aqui encaminhando para o final. Só para solicitar a coordenadora aqui da CPI que a gente possa, então, solicitar quinta-feira das 13 às 15 horas porque já estava como data fixa a quarta. A gente está fazendo uma pergunta para instalar porque a gente já teve mais uma instalação. que eles pegaram até ontem e estava ali. Tá. Só porque esse é o melhor horário que ajusta aqui aos deputados da CPI. Cri o grupo depois para as pessoas. Sim, sim. É porque o problema é que, como está havendo várias instalações, tem uma prerrogativa das CPIs e aí para a gente não juntar. As salas estão sendo muito bem utilizadas, espero todas, e a gente tem uma dificuldade de sala mesmo, nem qualquer outra coisa. então vamos solicitar quinta-feira das 13 horas às 15h30 e já sugerir que na próxima quinta-feira a gente já tenha a sala disponibilizada. Caso a gente não tenha na quinta, que a gente faça na próxima quarta às 10 horas que a gente já teria uma sala para que a gente possa aprovar um plano de trabalho pelo menos dos primeiros 30 dias dessa CPI. Pode ser assim? e aí a gente faz o comunicado. Dani Balbi, tudo bem? Deputado Márcio Galberto, deputado Marcelo Surgir. Bom, em nada mais havendo a tratar na reunião de instalação da CPI que vai investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, declaro encerrada a presente sessão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto